O meu dia começou e está claro como o mar Olhe pra vida, pois a vida é espetacular Chamei as gostosas para ir pra praia Pra dar um giro no mar Acelero o jet, tô bico e o flash Elas se empolgam, pode ir pra aí Mares e asilha bela, casa em frente ao mar As mais belas se revela, as sapadinhas ao dançar É uma competição de bunda, é bumbum pra lá e pra cá Vai segurando Bela morena que rouba a cena Com um sorriso, encantador, tatuagem na perna Piscina, um ombligo de shortinho curto porque tá calor Cintura fina, corpo malhado, é mais treinada que o instrutor Bumbum malhado, peço estufado com o olho acedutou Ela só dá atenção pras amigas, pra recalcadas ela é o teu Já conheceu vários homens na vida, hoje não dá bola para nenhum na balada Junto com as amigas, só de Siroque e Red Bull Na praia ela tem fascina com um biquíni do lado O meu dia começou e está claro como o mar Olhe pra vida, pois a vida é espetacular Chamei os gostosos para ir pra praia, pra dar um giro no mar Acelera o jet, tô brinco e o flash, elas se empolgam, pode ir pra Em mares e asilha bela, casa em frente ao mar As mais belas se revela, as safadinhas ao dançar É uma competição de bunda, é bumbum pra lá e pra cá É uma competição de bunda, é bumbum pra lá e pra cá Vai segurando Bela morena que rouba a cena, com um sorriso, encantador, tatuagem na perna Piscina, um ombigo de shortinho curto porque tá calor Cintura fina, corpo malhado, é mais treinada que o instrutor Bumbum malhado, prestofado, com o olho acedutou Ela só dá atenção pras amigas, pra recalcadas ela é o teu Já conheceu vários homens na vida, hoje não dá bola para nenhum na balada Junto com as amigas, só de Siroque e Red Bull Na praia, ela te fascina, com um biquíni do lado O meu dia começou e está claro como o mar Olhe pra vida, pois a vida é espetacular Chame as gostosas para ir pra praia, pra dar um giro no mar